Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. O pessoal pode acompanhar os diversos vídeos, dar o like, compartilhar os canais parceiros. E também no Instagram, clima.terra. Pode ajudar também aqui no nosso canal, vindo no YouTube. Tem o Valeu ou entra aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece bastante. Segue no nosso patrocinador, que pode ser comprado com desconto, aparelho. Dizendo que veio a propaganda aqui no canal do Tempo. É catarinense, da atuação na América Latina, a propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista. Siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece. Temos o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista. Na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS. Ou melhor, GPS. Antes, vou mostrar aqui. Primeiro, dá o abraço aqui, ó. Pra esse aqui. Sou Francisco de Itapipoca, Ceará. Então, abração pra ele também. Vamos ver se alguém pegou mais alguma coisa aqui. Não. Então, nós temos aqui, ó. Um recorde de temperatura hoje aqui na serra. Bem, vários locais. Olha que interessante. A máxima chegou a 38 graus em Itapiranga. Olha aqui, Braço do Norte, 35,6. Painel, que é uma região fria, deu 10 graus, 35,3. Painel, que fica na serra, teve a quarta temperatura mais alta do estado hoje. Urubici, 34,9. Vamos ver aqui. São Joaquim, Vernadinha, 9,6, 33,8. Deixa eu ver se ficou a décima quarta estação mais quente do estado hoje. E aqui na estação de São Joaquim, na estação do Unemete, nós tivemos um recorde aqui, ó. A estação do Unemete fica aqui, ó. Deu 29,9, a temperatura mais alta nos últimos 69 anos. De 1955 até 2024. Hoje foi o dia mais quente registrado em março. O recorde era de 28,8 no dia 2 de março de 87. Você vê que deu uma esquentada boa. Por que está esse calor? Porque tem um ar muito seco aqui em cima da gente e talvez uma subsídência, ou seja, o ar descendo, comprimindo e aquecendo. Porque aqui, ó, o interessante é que foi mais a serra. Todas as estações da serra ficaram de 30, praticamente 30 até 33, quase 34. A invernadinha fica mais ou menos por aqui, ó, pertinho da cidade. Você vê que até o Morro da Igreja quebrou o recorde também da estação. Marcou 25,6. É a mais alta desde que abriu em 2008. Lages tivemos aqui, ó, na estação do Unemete, que é a referência, 30,7. E olha só que interessante. No litoral sul, a maioria das estações, ó, aqui, ó, Araranguá 28,2. Araranguá do Unemete 31. Aqui, ó, 33 em Meleiro. 32,8 em Nova Veneza. 30,3 em Insara. No Cabo de Santa Marta, 24,9. Uruçanga, 33,8. Tubarão, 32,7. Assim vai em Florianópolis. Então, aqui são as máximas, aqui, ó, Lagoa do Peri, 25,9. Norte da Ilha, 29,8. E Itacurubi, 30,3. Ou seja, fez mais calor na serra do que aqui, porque o vento é nordeste, traz o ar mais fresquinho do oceano. E aqui no Vale também, ó. No Vale Itajaí ficou entre 29 e 32 graus. Aqui na serra estava mais quente que no Vale Itajaí. Vamos ver se Blumenau aparece ali. Vamos ver Timbó, Urubici. Blumenau, na Itopava Central, quase perdeu para Invernadinho, 19,4 a 33,9. E a estação mais fria foi aqui, ó. Foi a região aqui de... Aqui não está aparecendo. Foi ali a estação do... Como é que é? Vale da Terra do Gelo, em Bom Jardim, com 7,2 e chegou a 31,4, 32 graus. Tivemos aqui, ó. 8,30,8 aqui na entrada da cidade. Em Urubici, 8,1 com 31,1. Aqui nas Corujas da Climaterra, 8,7 e 31. Outra aqui, ó. 8,9 e 32,9. Boava aqui perto da cidade, 8,9 e 30,9. E assim ainda as variações. Até Freiburgo, ó. 9,6 e 31,8. É por causa do ar muito seco. Tanto que na imagem satélite, o que acontece? Nós temos o quê, ó. Santa Catarina inteira, com tempo bom. E para quem pôde, isso aqui é para dar inveja na gente. Coisa feia, né? Uma praiazinha assim. Eu detesto isso aqui, ó. Olha, uma praia dessa aqui, ó. Ninguém na praia, água morna, um dia lindo. Isso aqui é Canasveras. Aqui tem ingleses também em Florianópolis. Está um espetáculo litoral catarinense. É a melhor época do ano para visitar Santa Catarina e aproveitar. A praia não muito cheia, mar quente e dias bonitos predominando. Mês de março é o melhor mês para se trar férias em Floripa. E amanhã, outro dia quente e bom. Todo estado, tempo bom nessa quinta-feira. Hora ensolarado, como hoje, e hora com alguma nebrosidade. Na sexta, começa a mudar. Tem áreas de instabilidade que vão se formar ali no Rio Grande do Sul. Vão avançar para o estado gaúcho de manhã e à tarde. E aqui, ó, no oeste do estado, pode ter chuva e trovada. Talvez alguma trovada com graniz e vento. Até não dê para descartar de maneira bem pontual aqui, ó. Tu vê que não é todo o oeste. Pode chover, pode dar um toró d'água aqui. Nesse canto não chove. Aqui chove, aqui não. Enfim, entre a tarde e a noite. E grande parte do estado passa sem chuva. Aqui, ó, entre o litoral sul e o topo da serra, uma chance pequenininha de alguma trovada isolada, se tiver, no finalzinho do dia à noite. A tendência é que a maior parte de Santa Catarina tenha tempo bom. O pessoal do arroz agilizar a colheita. Já foi bom hoje, vai ser bom amanhã e bom também na sexta-feira, porque depois o tempo vai ser um pé naquele lugar. Então nós vamos ter condições de tempo muito bom em todo o litoral para o pessoal que está tirando férias, para a praia, para tudo. Quando chega no sábado, já acabou a nossa alegria. De manhã, é possível que passe sem chuva em grande parte aqui do mapa, seja o Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Vamos, assim, entre 10 da manhã e 2 da tarde para frente e começa a formar uma pancada de chuva aqui, uma pancada de chuva lá. Por exemplo, pode dar um torol d'água aqui em Chapecó, não dá nada em Caçador, dá um torol em Laje, não dá nada em São Joaquim, assim vai. Então teremos o quê? Condição de chuva e trovada em todo o estado, entre a tarde e a noite de sábado, podendo passar em branco em vários pontos de Santa Catarina. Tu pode ter um torol d'água, por exemplo, em São Joaquim, 10 quilômetros daqui não dá nada. Bem pontualmente pode ter alguma trovada forte. Na sexta-feira, ali no noroeste do Rio Grande do Sul tem risco. No sábado, talvez aqui, nessa região aqui do estado, entre o Vale Itajaí e o Litoral Norte, alguma chance pequena aqui na região aqui do Litoral Sul, um pontinho isolado, duas, três, quatro cidades do estado poderão ter alguma trovada mais forte, com risco de granizo e vento que venha a dar algum problema. Mas é bem pontual. Algumas vão passar sem chuva. No domingo, mesma situação. De manhã aproveita, de tarde, pancada isolada de verão. Entre 10 da manhã e 2 da tarde, começa a mudar o tempo. Então vai ser um final de semana que tu aproveita, mas não tá livre da chuva. Vai ter jogo de futebol, se eu não me engano, não sei se é no sábado ou no domingo, tanto sábado e domingo, final da tarde, início da noite, em todos os jogos que tiver, tem risco de ter aquela trovada de verão. O pessoal do arroz, no sábado e domingo, vai ser difícil de colher. É tentar aproveitar ao máximo o período da manhã. Provavelmente segunda, terça, quarta, vai manter um ritmo parecido. Então, pra colheita do arroz, que é mais chato, aproveitem bem essa quinta, sexta e manhã de sábado, que depois fica mais difícil. E também, no geral, seja horta comercial, colheita em geral, tratamento também. Vai ser muito bom até sábado de manhã. Depois começa a ter bastante jogo de cintura pra conseguir realizar o que precisa. E, eventualmente, alguma trovada forte, pontual, pode ter também na segunda, na terça, na quarta, entra uma frente fria, e aí, provavelmente, cai a temperatura à noite. Aqui o acumulado de chuva. Tu vê que chove bem em Santa Catarina até o dia 27 de março. Boa parte dessa chuva aqui vai vir quando a partir de sábado, domingo, pra frente. Então, semana que vem é uma semana mais chatinha. É acima e abaixo da média. Grande parte do estado fica acima da média. Aqui no litoral, de normal, abaixo da média. Pro mês de abril, tá indicando o quê? A continuidade de chuvas em torno da média, né? Nós vamos ter aqui um pouco acima, um pouco abaixo. Ele tá oscilando. O mês de abril, normalmente, reduz a chuva. Então, ele deve ficar mais ou menos em torno do padrão. Talvez, vamos dizer que o normal seja chover sete, dez dias, é capaz de chover dez, doze dias, um exemplo hipotético. E o volume de chuva vai ficar em torno, acima do normal, algumas áreas um pouquinho abaixo. É um mês que, normalmente, ajuda na colheita. Talvez esse ano atrapalhe um pouquinho. E na temperatura, também. Vai ficar acima do normal aqui no oeste do estado e dentro do normal, um pouco abaixo, um pouco acima aqui na metade leste. Então, mês de abril, em geral, ainda vai ter o quê? Vai ter períodos de calor, alguns intervalos de frio. Esse mês de março vai terminar com chuva, provavelmente, na média ou acima da média e a temperatura acima do normal. Vai ter frio? Provavelmente, entre o dia 20 de março, dia 30 de março, vai ter um período de temperatura mais baixa. Primeiro friozinho que possa chamar a atenção. Em abril, uma pequena chance no começo de abril ou no final de abril para maio. Então, abril, no geral, vai ser mais para quente, que é o que se espera. Normalmente, o verão acaba no nosso litoral quase sempre na primeira quinzena de abril. Esse ano, mais ou menos, vai terminar no padrão dele. Aqui na serra, o outono termina por agora. Na primeira quinzena de março, esse ano atrasa um pouquinho. Então, abril vai ter alguns dias de frio e alguns dias de calor. Pode ter ainda um ou outro período de calor mais forte. Então, bastante oscilação no mês de abril. À medida que for chegando para maio, vai diminuindo mais. E aí, provavelmente, em maio, a gente já começa a ter um frio mais intenso, mais significativo, principalmente aqui, no oeste, Planalto, Alto Vale e Planalto Sul. No litoral, o mais comum de chegar frio, quase sempre, é na segunda quinzena de maio. Pode ser que no comecinho de maio, algum friozinho já chame a atenção. Na temperatura para amanhã, vai ser outro dia quente, em Santa Catarina. Começa, como o ar está seco, nós estamos com calor agora. Amanhã de manhã vai fazer frio. Vai ter locais aqui do Planalto Sul, Planalto Norte, vários locais aqui dessa região mais clara do mapa, pode ter mínimas de 10 a 15 graus. Pontualmente, pode ter algum valor abaixo de 10 aqui. No oeste do estado, entre 15 e 20. E no litoral, entre 18 e 21 graus. Um amanhecer fresquinho ainda para verão. À tarde, calorão, vai estar seco. Vários pontos aqui do litoral, de 33 a 36 graus. Vale do Itajaí também. Aqui na Serra de Novo, aqui na região de São Joaquim, algumas estações vão chegar a 32, 34. Aqui na cidade, de 29 a 31 graus. Vai ser outro dia quente. E aqui no oeste, Itapiranga, que hoje chegou a 31 graus, a 38, vai amanhã também, de 36 a 38, 37, 39. Chapecó ficou em torno de 30 a 32 da manhã também. Grande parte do estado, de 30 a 35 graus. No decorrer da sexta-feira, ainda fresquinho nessa área azul do mapa. Aqui de 14 a 19 graus. Aqui pontualmente 10, 12. Grande parte do litoral, Baixo Vale e Extremo Oeste, já tem uma noite mais abafada. A máxima fica entre 32 a 36. O litoral, de 34 a 38 graus. Vale do Itajaí também, aqui de 36 a 39. E grande parte do estado, de 30 a 35 graus. Vai ser um dia bem quente a sexta-feira. O sábado, já uma noite mais típica de verão. Grande parte do estado, de 17 a 22 graus. Litoral de 20 a 24. Aqui na Serra, de 12 a 15. Calor, para a época, para cada região, calor. E a tarde, muito quente no sábado. Aqui, 35 a 38 em vários pontos do litoral. Baixo Vale do Itajaí. Planalto Norte, 30 a 34. Aqui na Serra, 30 a 32. Região de Laje passa disso. E Itapiranga, 37 a 39. Chapecó, 32 a 34. No domingo, também. Uma noite quente, abafada. E a tarde, no domingo, já cai a temperatura. Fica mais fresquinho no oeste, centro e litoral sul. Esse fresquinho significa o quê? De 28 a 33 graus. E aqui, de 35 a 38, entre a grande Florianópolis, litoral norte, Baixo Vale e litoral norte catarinense. O Planalto Norte, 30 a 34. O Vale do Itajaí, 33, 36 graus. Aqui diminui. Por isso que onda de calor teria que ser 5 dias seguidos acima dos 5 graus, acima do valor. Caso São Joaquim, nós teríamos que ter ali na Ipagre. Amanhã, com 27 ou mais, hoje já foi 29, amanhã 27 ou mais. Na sexta-feira também, no sábado, quando chega no domingo, cai um pouco a temperatura. Tá quente, tá? Quebrou o recorte? Quebrou. Mas pra ser onda de calor tem que ter esse critério. Que talvez não seja atendido em grande parte do estado. Pra população, é uma onda de calor. Por quê? Porque o pessoal vai sofrer. Principalmente a madrugada. O amanhecer de sábado, de domingo, de segunda, de terça, vão ser desconfortáveis. Na quarta-feira, entra uma frente fria, trazendo queda de temperatura no final do dia à noite. E aí deve refrescar lá na quinta. Dados de hoje. E aqui tá a projeção. Até o dia 20, temperaturas acima do normal. Aqui, praticamente em torno de 2 a 3 graus acima da média, num período de 7 dias. É bastante. De 21 a 27, cai a temperatura. Fica dentro do normal. Como tava quente, o pessoal vai sentir um pouco a queda. Não que vai fazer frio, vai ficar menos quente. E o pessoal pode acompanhar aqui no nosso canal, se inscrever, dar o like, compartilhar. E ver se a gente cresce mais, chegando aí a 200 mil inscritos. Estamos com 185. E também não esqueço do Instagram, clima.terra. E vamos ver se quebrou o recorde aqui da estação de São Joaquim. Vamos ver se já atualizou. Recordam se chegou na casa dos 30. Vamos ver aqui. Não chegou. Aparentemente ficou em Trim 29,9. Maior temperatura já registrada no mês de março. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho, até amanhã.